Fala rapaziada! Pode ir? Pode ir? Como é que vocês estão? Nós tamo aqui ó congelando Congelando, congelando Manhã de segunda-feira geladaça, aliás esse fim de semana o tempo virou para atravessar? Mas não Aqui em São João del Rey Tamo indo lá na VLI, empresa da Vale Mais conhecida aqui como a Maria Fumaça, lá no centro de São João Entregar uma nota fiscal, fazer a cobrança de um evento que a gente realizou Para eles lá ontem, um churrasco de confraternização O som O Ninho ali não tá querendo andar né, tem que acelerar O busão esqueceu a seta ligada, agora que ele desligou Caraca, eu ainda tenho que pegar estrada hoje, a tardinha, com esse frio mano, tô ferrado Ninho ali Ninho ali Mas tem umaik Acho que eu botei minha carteira, tá aqui Como diz Carlos Gonzalez Abriu o farol Tem um tempão que eu não vejo o vídeo do Carlos Gonzalez Depois vou dar uma fuçada lá no Youtube Carlos Gonzalez, pra quem não sabe, galera Bom, primeiro motofilmador O cara que começou a fazer motovlog no Brasil Contar as histórias dele Muita gente acha que é o tiozão Mas não, foi Carlos Gonzalez Inclusive acho que o tiozão já assumiu isso Publicamente nos vídeos dele lá Acho que são até amigos se eu não me engano Ai, será que tem radarzinho ali? Caminhão jogando areia aqui, não vai dar certo não Que frio malandro, você tá louco, estreou demais esse final de semana? Tô falando, falando, nem sei se tá gravando Deixa eu ver Tá, tá piscando Mas lá caminhão O trânsito tá embaçado nessa hora da manhã, hein? 11h20 Esse final vai fechar, não vai dar tempo de eu passar ali Vai, 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 deu Não deu, mas parou Acho que eu vou ter que entrar, hein? Acho que eu vou ter que passar Não, vou ter que ir lá em cima Procurar um lugar pra estacionar ainda É mole? Não tá aberto Tá Deixa eu ver Velho, tá ali, mané Fumaça, acho que eu vou ter que dar a volta lá Para lá, perto da Casconó Não posso ir pra faixa de lá Que ali agora é É contramão Semáforo aberto Hoje eu tô pegando o semáforo tudo aberto Que bom, hein? Dá uma volta a parar nessa rua aqui Vou dar pra eu parar aqui em cima Será, mano? É uma volta a ver É, caramba, hein? E agora, achar um lugar pra parar aqui Que é um bocadinho mais complicado Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Agora a gente tem umas motocas lá Será que tem Estacionamento aqui, aquele Spark Acho que tem Rotativo, tem Para lá na frente Acho que tem lugar Esse aí, rapaziada O videozinho vai ficando por aqui E até aqui a pouquinho A gente volta Fala, rapaziada Caraca, caraca Demorou pra caramba Ali Aqui no papel Vamos encostar aqui Vamos a ajeitar aqui a carteira, né? A gente tá podendo perder dinheiro não Então, rapaz, deu errado o negócio aqui Que eu vim resolver Vou ter que voltar tarde Tomara que eu não tenha que voltar não Tô muito afim de voltar aqui não Uma toquinha estilosa, hein? Caramba, que friagem, mano 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 Amém. 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 Que friagem, que friagem. Nossa tô vendo, olha, pegar a estrada e ver esse freio vai ser osso. Amém. Amém. Bom, enfim. Vim resolver uma parada lá na... Namoré fumaça não consegui. Vambora tá, hora do almoço Vamos almoçar e depois do almoço Depois do almoço a gente volta aqui pra tentar resolver Eu ia no banco, nem fui Tudo bem que você tá fora da faixa, mas A gente para Semáfora que vai demorar um pouquinho, eu vou abrir o de lá primeiro Depois abriu daqui Tchau 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 Fiquei mudo Tô prestando atenção no trânsito Na ida todos os hemáforos abertos, na volta tudo fechado Minha maré de sorte acabou É isso aí, nada, é só uma coincidência Fiquei mudo Então é isso aí rapaziada, beijozinho vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, forte abraço, o próximo vídeo deve ser eu indo à tarde lá resolver de novo essa parada, ou na BR-2005 indo para casa né, então valeu, forte abraço, até mais, fui!